Lá, lá, iá, 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 lá, iá. Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quando o sonho se torna esperanças perdidas Que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que caemo o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a coda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a coda, eu sou a caçamba Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Ai, se me faltar o samba não sei o que será Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a coda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu tenho razão Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quando o sonho se torna esperança perdida E alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrega o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a coda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a coda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a coda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Estamos batizando na roda de banda